Música Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu maior... Amigos do Flamengo, nós estamos aí dando continuidade a nossa série de entrevistas com os candidatos a presidente do Flamengo e hoje a gente está com o Jorge Rodrigues que vem pela chapa Flaúnico e eu sempre gosto de falar isso, qual a nossa intenção? É de levar para o torcedor do Flamengo as propostas do candidato para a gente discutir isso, discutir o Flamengo e antes de a gente fazer as perguntas sobre as suas propostas, eu gostaria de saber como começou a sua relação de torcedor com o Flamengo porque é bom a gente mostrar que por trás do candidato há um torcedor do Flamengo mas bom, primeiro boa tarde aí ao equipe do Flamengo, à nossa equipe, aos que acompanham esse site dizer que eu estou muito feliz aqui em estar sendo candidato no Flamengo e tenho a convicção de que eu vou ganhar essa eleição, que é uma coisa que faz parte de mim vencedor né, vencedor é vencedor, briga e joga com todas as suas forças, joga todas as suas fichas naquilo que você quer e essa pergunta que você está me fazendo é uma pergunta que eu teria assim, eu tenho a maior satisfação de responder e ainda não tive a oportunidade de alguém entrevistado me fizesse essa pergunta eu vou respondê-la assim com uma espontaneidade porque é uma parte da minha vida que eu não quero esquecer então é muito complicado, sabe por quê? Porque isso me emociona a primeira vez que eu fui ao Maracanã eu tinha mais ou menos nove anos meu pai, paraíba, pernambucano, que gostava de jogar, mas não gostava de jogar futebol gostava de jogar corrida de cavalo, corrinha, pôquer, qualquer tipo de jogo meu pai era um homem dizer viciado, era um aficionado por jogo e todo domingo ele ia para o jockey assistir a corrida de cavalo e eu insistia que ele me levasse num jogo, que ia assistir um jogo do Flamengo e eu insisti tanto, estava com ele no jockey, ele disse assim, tá bom, eu vou te levar lá no jogo era um fla-flu, aí largou a corrida de cavalo e foi naquele tempo era quatro horas e a corrida também era por ali, pelo mesmo horário ele saiu bem mais cedo, né, fomos para o jogo, fomos de condução chegando no jogo, Maracanã lotado, um fla-flu e eu bastante, aquela emoção de nunca ter entrado no Maracanã ver aquele fla-flu, aquela coisa toda eu era garoto, ainda não tinha assim, já era Flamengo, mas um fla-flu é um fla-flu, né, você fica impressionado e aí naquele fla-flu aconteceram coisas que teria que ser tudo para que eu não fosse Flamengo primeiro, o Flamengo perdeu o jogo de 3 a 1 segundo, quando nós, o Flamengo fez o gol o gol de honra lá, estava 2 a 0, 2 a 1, o Flamengo fez um gol foi uma vibração, uma coisa espetacular, todos se abraçando, aquela coisa toda e tal aí, pá, o Flamengo perdeu, terminou o jogo, o Flamengo perdeu vamos embora para casa, meu pai coloca a mão no bolso para pegar o dinheiro para passar, para ir embora quando ele viu, a carteira dele tinha sido surrupiada cara, a primeira coisa que ele foi, foi me deu um pé do ouvido eu virei lá, pum, pum aí, tá vendo, se não fosse você, eu estaria lá no jogo não teria sido surrupiado com a minha carteira e agora, como é que nós vamos para casa? pô, eu fiquei assim, sem ação aí, cara, por incrível que pareça, um amigo nosso que morava na nossa rua tricolou, meu pai olhou e viu ô, Carlão, poxa, aconteceu isso, nós perdemos aqui o dinheiro e tal será que vocês podiam emprestar o dinheiro para a passagem? e o Carlão emprestou o dinheiro para a passagem então, olha só, o Flamengo perdeu meu pai me deu um tapa e um tricolor emprestou o dinheiro para o meu pai levar a gente para casa aquilo me fez mais Flamengo ainda passou um tempo, meu pai, talvez refletindo aquilo que ele tinha feito comigo disse assim, meu filho, eu compus uma música para você no Flamengo eu falei, pô, papai, que bacana uma música para o Flamengo para mim? é, vou cantar para você, tá bom, meu filho? tá bom a música é, ver se eu consigo cantar, eu sou muito cantar aí, mas vou conseguir mamãe, eu já me vou, mamãe, eu já vou lá mamãe, eu vou ao campo ver o Flamengo jogar mamãe, este Flamengo, que do jogo entende bem onde vai jogar, mesmo a torcida vai também mamãe, eu já me vou, mamãe, eu já vou lá e essa música, ela ficou no meu coração até hoje então, eu me emociono em saber que a minha relação com o Flamengo começou daí, dos nove anos de idade e mais uma coisa que marcou, foi um jogo muito depois já tinha um carro, né eu tinha um Fusquinha que eu comprei e no domingo ia ser um jogo do Flamengo no Maracanã e eu convidei os meus amigos vamos pro Maracanã, no meu carro e tal fomos, quando chegou ali no enjeito de dentro perto até da estação, o carro enguiçou o carro enguiçou do nada aí nós botamos o carro na coisa tentamos, não conseguimos, sabe o que nós fizemos? o que eu fiz? larguei o carro ali, peguei o trem fui embora pro Maracanã ver o jogo com o Flamengo o Flamengo ganhou do Vasco nós fomos comemorar, eu não voltei pra pegar o carro só voltei na segunda-feira o carro tava lá bonitinho ninguém mexeu no carro então essas coisas marcam uma coisa que me marca também que me marcou muito que eu adorava eu pegava o trem em cascadura soltava naquela estação de São Cristóvão eu era garoto, jovem quando eu saia do trem, aquele trem lotado a galera me empurrava a gente não subia a escada a gente era levado pra aquelas escadarias lá chegava lá em coisa em cima, no topo da estação, né aquilo ali você não subia a escada você era empurrado pra chegar aquilo ali me deixava doido que prazer, aquela multidão todo mundo gritando Flamengo, Flamengo e chegava no Maracanã quando a gente olhava pro campo, né aquela coisa imensa aquela coisa linda e quando o Flamengo entrava em campo era a coisa mais maravilhosa do mundo então isso aí que me marcou isso aí que é Flamengo, né eu acho que todo flamenguista sente isso não sou eu um privilégio meu mas cada um tem uma história pra contar sobre o Flamengo e a minha é essa com certeza e agora até aproveito e continuando falando sobre essa relação do senhor com o Flamengo agora fala da sua relação eu andei pesquisando que você já trabalhou pelo clube dentro do departamento de futebol e N coisas gostaria que o senhor falasse também sobre isso como o senhor se envolveu dentro dos trabalhos do Flamengo bom, eu acredito que lá pelos anos de 75 70 e pouco, 72 por aí eu comecei a militar no Flamengo naquela época havia um conselho que era o conselho consultivo e eu fui convidado a participar de algumas reuniões e nessas reuniões eu passei a ser secretário junto com hoje que é o meu vice que é o meu presidente da Assembleia Geral que é o Quintela que tinha um pai que faleceu uma pessoa uma personalidade dentro do Flamengo e o Quintela era o secretário e eu era o subsecretário ou nós éramos secretários juntos então o que aconteceu ali eu comecei a me a tomar conhecimento do que era uma política no Flamengo e passei a frequentar eu era secretário eu participava das reuniões sabia das coisas que estavam acontecendo isso em 1970 e tal aí foi eu fui sempre me acompanhando mas depois o conselho consultivo fizeram criaram o conselho de administração e o conselho consultivo deixou de ter razão de existir então ele foi munido pelo conselho de administração o conselho de administração geralmente é ou alguém que faz parte da chapa ou uma pessoa nata que tenha sido presidente de algum poder aí poderia participar como eu não tinha a chapa nenhuma eu não participei de nenhuma chapa então eu fiquei fora do conselho de administração e fiquei um pouco afastado assim daquela política mais mais diária então eu fiquei um pouco afastado e vim mas de vez em quando eu ia lá no clube frequentava o clube dia de domingo tinha uns bairros tinha umas coisas tinha o clube do samba que era ali no Morro da Viúva então eu participava em 95 eu fui convidado pela nova gestão o convidado e o Jair Correia Jorge Elal Michel Assef me colocaram o meu nome para ser diretor de futebol do Kleber Leite aí eu fui ser diretor de futebol partir dali de 95 para cá eu participo de todas as situações do futebol do Flamengo e nesse período eu fui também na eleição seguinte eu fui eu fui vice não presidente da Assembleia Geral então hoje eu tenho eu sou nato no Conselho de Administração eu já fui presidente de poder e aí quando eu comecei a militar mais no futebol eu comecei a aprender aquilo para mim foi uma escola de 95 até agora eu participei de todos os títulos do Flamengo inclusive lá atrás na Libertadores e no Mundial na Libertadores eu fui como torcedor e no Mundial eu não tive eu não tive condições financeiras de ir lá no Japão mas participei de todos eles e como diretor de futebol eu comecei a começar a me envolver naquelas naquelas polêmicas né de vestiário aquelas 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 situações que você tem que ter um comando você tem que ter um mando você não pode o futebol é tão rápido que se você deixar de tomar uma atitude agora aquilo que você deixou de fazer agora daqui a meia hora cinco minutos já tomou uma proporção enorme então no futebol você tem que ter você tem que ter atitude talvez tenha sido esse o problema dessa administração falta de atitude de comando e eu como venho sempre e tenho e coloco o Flamengo em primeiro lugar em todas as situações eu venho ajudando colaborando com todas as administrações eu não tenho partido nunca tive partido meu partido é o Flamengo eu aí você é da Patrícia porque você está fazendo o muro porque você botou o patrocínio Patrícia é presidente do nosso Flamengo então nós temos que além de tudo respeitá-la como presidente e além de tudo ajudá-la a fazer uma boa administração foi isso que eu fiz não com a Patrícia só mas com o Kleber mas com o Edmundo mas com o Delair com todos eles então o meu o meu lema é o seguinte Flamengo acima de qualquer coisa cessa tudo que a musa antiga canta que valor mais alto se levanta Camões mas é o seguinte o valor mais alto é o Flamengo o senhor era diretor de futebol quando viu o Flamengo pela primeira vez campeão no Maracanã em 96 aquele título estadual inficto e eu li lá eu falei caramba vem com o Mãe de hoje eu estou me entrevistando agora essa pergunta eu faço para todos os candidatos até porque quando eu vi aquela notícia do problema que teve lá do patrocínio da Triunfo com o Beat Soccer aí depois ouvindo a entrevista do senhor para o Magia do planejamento que o senhor fez que com relação a profissionalização da gestão que a Patrícia meio que tomou para ela e botou aquela nota e eu vi que isso tudo fez com que o senhor viesse hoje como candidato mas por que o Jorge Rodrigues quer ser presidente do Flamengo bom primeiro eu acho que chegou a hora da gente tomar uma atitude né eu acho que o Flamengo precisa de de atitude nós estamos vendo aí durante vários e vários anos presidentes e presidentes entrando e saindo e sempre não dando continuidade ou não tendo tempo de dar ao Flamengo uma atenção que o Flamengo merece que o Flamengo precisa talvez até por compromissos e tal que a gente tem que respeitar eu acho que a vida o pão de cada dia tem que ser ganho lá trabalhando né e eu vejo que chegou o momento né de me dedicar ao Flamengo então eu quero realmente a partir de do dia ao dia seguinte vencendo como presidente do Flamengo é me dedicar integralmente ao Flamengo eu tenho minha empresa minha empresa hoje toca no automático eu tenho 1500 funcionários não sou eu que vou lá ficar dizendo pra eles o que eles tem que fazer né então tem uma estrutura toda já montada tem uma gestão que foi a praz que desenvolveu essa gestão então o que teve na minha empresa eu quero levar para o Flamengo por isso que a minha intenção é realmente chegar como presidente do Flamengo e dar um choque de gestão é uma questão até no Flamengo não é difícil porque as pessoas são inteligentes mas é uma mudança de cultura a nossa cultura é amadorística a nossa cultura é paternalista então nós vamos ter que preparar mas isso tem que ser rápido nós não podemos demorar perder um ano dois anos para implantar isso vamos fazer desenvolver ideias promover palestras porque o novo ele assusta então você tem que estar preparado para receber o novo e isso no Flamengo vai ser novo porque o Flamengo tem uma tradição o Flamengo tem raízes e essas raízes nós temos que não cortá-las mas dá a ela um um adubo né dá a ela uma alimentação para que ela possa se revigorar então é é isso que eu quero fazer no Flamengo com todos que estão lá no Flamengo com os ex-presidentes com os conselheiros com os grandes beneméritos entendeu com as pessoas do Flamengo o Flamengo tem que ser resolvido de dentro para fora não de fora para dentro essa é a nossa intenção e é isso que nós vamos fazer é até aproveitando que você está falando dessa gestão profissional é muitas coisas que a gente a gente vê no Flamengo para essa questão que você falou amadorismo né essa gestão amador né o cara trabalha o dia todo e quando dá 6 horas da tarde é quando ele está chegando ao clube para resolver situações e você falou que no futebol há esse dinamismo né muitas coisas não só no clube como um todo na verdade o senhor acho que vai haver resistência para implantar essa nova filosofia profissional no clube porque segundo as pessoas é para mim o que passa para os torcedores é que é há muitas pessoas conservadoras no Flamengo que não querem mudar o Flamengo né o senhor acha que vai sofrer essa resistência lá dentro muitas dificuldades para implantar essa nova filosofia não olha só que há e que vai haver algum tipo de resistência vai mas o que é bom para o Flamengo não pode ser ruim para eles né porque o que nós esperamos do Flamengo o Flamengo nos deu um retorno de que? de alegria de felicidade né de prazer de uma vitória então eles vão entender que para que isso aconteça nós precisamos mudar o que? mudar o nosso o nosso a nossa participação amadorística dentro do clube nós temos que ter profissionais que digam aquilo que nós não temos não temos coragem não não temos coração para fazer e para falar coibir um erro coibir uma coisa chegar e ser duro com o jogador ser duro com o atleta para nós que somos vestiu a camisa vermelho e preta pronto matou o cara vestiu aquela camisa vai entrar defender as coisas do Flamengo em qualquer competição aquilo ali a gente se derrete por ele entendeu então nós temos que ter realmente um profissional que vem e que faça cobrança e que organize e que faça com que os resultados sejam alcançados agora esse profissional também vai ser cobrado ele vai ser avaliado se ele não tiver competência para atingir o nível o que nós queremos ele será demitido normalmente porque é um profissional ele vai ter um contrato de trabalho conosco não um contrato de coração como tem lá todo mundo que chega lá chega 8 horas da noite 6 horas cansado do trabalho cansado de defender o seu pão de cada dia para dar ao Flamengo aquele último suspiro do dia para o clube então o Flamengo é muito grande para viver dessa forma nós já sabemos que isso aí não deu certo se não deu certo até agora por que nós vamos insistir por que não mudar e tentar o novo mas um novo consciente um novo programado planejado isso aí que nós vamos fazer e nós vamos implantar no Flamengo agora vamos supor que o Jorge tenha sido eleito presidente do Flamengo e você está chegando lá eu não sei quando que é a próxima 1º de janeiro está sentando na cadeira de presidente qual o setor qual o projeto qual seria a sua prioridade onde você começaria primeiro a colocar o dedo do Jorge lá na gestão do Flamengo olha isso aí eu tenho que dizer o seguinte eu não posso fazer isso no dia 1º eu tenho que fazer isso já com uma antecedência bem maior tá certo eu sentindo a minha eu estou sentindo isso porque a minha candidatura está crescendo eu sentindo que eu vou eu vou ganhar eu vou ter que começar a me movimentar para que eu não chegue atrasado aonde os outros já estão na frente então a minha a minha plataforma o que eu vou chegar na primeira coisa que eu vou fazer é o futebol porque o futebol é a razão do Flamengo é a razão a minha razão dentro do clube é a razão de 90% Flamengo é futebol Flamengo é futebol com todo respeito nós gostamos vestiu a camisa em qualquer modalidade esportiva nós estamos lá mas o futebol é o carro-chefe do Flamengo então a minha primeira medida lá dentro do Flamengo já antes eu já vou começar a tomar as nossas atitudes o nosso planejamento vai ser em cima do futebol e essa mudança de gestão trazer profissionais fazer a nova a nova roupagem o Flamengo precisa de de um choque não de gestão o Flamengo precisa de uma roupa nova né é reciclar é o Flamengo precisa reciclar e isso nós vamos providenciar é lendo lá propostas né no seu site algumas particularidades assim que vocês propõem e uma delas é a criação de uma escola de técnicos e profissionais né para diversas modalidades como que seria essa escola bom essa escola a finalidade dela como seria aí nós vamos ter que ter profissionais para que implante esse sistema mas a finalidade dela é o que é trazer um profissional que vem para o Flamengo com a formação do Flamengo tá certo como funciona o clube o clube ele funciona com amor e com a paixão os nossos professores eles tem que tratar os nossos garotos com com aquele cuidado que nós temos aquela aquele paternalismo então um atleta em formação no Flamengo ele tem que ser como um filho nosso então esse profissional tem que ser formado lá dentro do Flamengo para que ele sinta e vista esse espírito do Flamengo porque o profissional quando aquele garoto estiver formado ele vai sair dali com aquela dose de amor e de paixão porque ele sempre foi bem tratado ele foi bem cuidado então nós temos que nos acercar de tudo isso nós não podemos trazer um profissional lá de fora que é muito competente podemos trazer também toda regra tem exceção a qualidade da pessoa não se discute tá certo não é isso não é uma coisa definitiva só vai ter aquele que trabalha não não é isso mas nós queremos primar por quê pelo aquele elemento pelo aquele profissional que realmente tem o espírito que nós temos hoje lá no Flamengo esse espírito paternalista nosso não vai acabar não nós vamos continuar dando comidinha na boca dos nossos atletas isso é do Flamengo mesmo a gente briga sai no pau entre nós lá o Flamengo é isso nenhum entende com o outro o outro não entende com o outro porque todo mundo ali quer o melhor para o Flamengo e eu vou ver se eu consigo trazer esse melhor para o Flamengo dessa forma entendeu formando os profissionais ali vem um treinador vai treinar o Flamengo traz uma equipe enorme eu vou ter escola escola de formação de treinador de goleiro de preparadores físicos dentro do clube vamos formar porque nós não podemos formar esses profissionais só atletas só craque que nós vamos fazer em casa só vamos formar também esses profissionais muito legal gostei dessa ideia outra coisa também o senhor chegou a falar um pouco em relação a esse conselho consultivo qual seria o papel desse conselho que o senhor quer implantar novamente dentro do clube? olha só esse conselho ele não tem representatividade nenhuma não é o nome até está fora do do conselho eu vou ter um grupo de pessoas de gabarito dentro do clube de respeito dentro do clube de conhecimento dentro do clube que vão chegar e vamos conversar vamos ter diálogos conselheiros conselheiros meus da minha confiança eu vou escolhê-los entendeu? conselheiros da minha confiança eu quando tinha 30 anos 32 anos eu peguei um senhor que tinha 73 anos ele ia pegar o pijaminha dele ia comprar o jornal e ia votar aí eu cheguei e convidei o senhor Aderaldo o senhor vem trabalhar comigo não precisa trabalhar rapaz que isso está doido eu só vou não senhor Aderaldo o senhor tem que vir trabalhar comigo eu preciso do senhor mas para que rapaz senhor Aderaldo eu preciso conversar com o senhor eu preciso me ouvir eu preciso de uma pessoa que tem a sua experiência e ele convencia ele aceitou foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida entendeu? então eu nunca tomei uma atitude que ela fosse que não fosse compartilhada com as pessoas experientes então essa experiência lá do Flamengo das pessoas que viveram o Flamengo que sofreram com o Flamengo que tentaram fazer o Flamengo grande muito grande o Flamengo é grande muito grande graças a ele o Flamengo é ex campeão brasileiro não foi por incompetência foi por muita competência e dentro de que? dentro de uma forma amadorística agora já pensou se a gente consegue trazer esse pessoal pensando dando palpite dando opinião dando aconselhamento discutindo algumas coisas conosco e a gente tendo uma gestão profissional imagina onde esse clube vai parar nas alturas entendeu? então esse conselho ele não tem nós temos um conselho deliberativo que nós temos que respeitar que é o nosso conselho que é o nosso parlamento nós temos um conselho de administração que é um conselho que julga determinadas situações e que vai ao conselho de deliberativo já com determinadas situações já formadas e executadas temos um conselho fiscal que é competente que tem a finalidade de acompanhar as contas de acompanhar toda a nossa trajetória fiscal nossas compras tudo então nós temos agora eu quero ter um grupo de pessoas que tem a vivência do Flamengo em que eu possa chegar e conversar isso é um direito meu um direito do presidente afinal de contas o regime é presidencialista e quero ter um conselho de jovens é a gente vai falar sobre isso eu quero trazer o jovem para nós eu quero trazer que o jovem comece a participar da administração do Flamengo participando e de dentro lá conosco entendeu vendo como funciona vendo como 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 são as atitudes são tomar conhecendo o Flamengo por quê? porque nós temos que formar também um futuro dirigente eu não posso trazer um elemento de fora que nunca foi lá no Flamengo e colocar o candidato a presidente do Flamengo sem que ele tenha conhecimento do Flamengo Flamengo é identidade o cara tem que ter CPF CNPJ do Flamengo tem que ter o Flamengo no sangue a participação saber por quê por que que o fulano briga com o fulano que o outro briga com o outro que o outro briga com o outro ele não sabe mas eu sei entendeu? porque aquilo ali é um quer fazer melhor do que o outro e o outro acha que não fez porque ele poderia fazer aí critica o outro o outro não aceita aquela atitude mas tu tem que viver isso no dia a dia e você vai ver que essa briga que essa discussão que essa controvérsia ela a gente pode transformar isso para um energético para o clube se eu conseguir trazer fazer com que eles eles venham lá eu vou conversar com todos eles eu quero que eles tirem o pijama eu vou falar aí eu falei para o Marcio Braga naquele dia da reunião eu digo Marcio eu quero que você tire o pijama eu vou fazer você tirar o pijama porque tem pessoas que não podem ficar fora do dia a dia do Flamengo pelo menos comigo eu jamais eu vou deixar de me aconselhar com o Marcio com o Kleber com o Delaí com o Walter de Agostino com essas pessoas que hoje até não estão comigo na minha campanha estão do outro lado mas não é que eles estarem do outro lado hoje que eu não poderia trazê-los para mim amanhã para que eles possam me ajudar a fazer aquilo que o Flamengo precisa dar esse passo o Flamengo sempre foi pioneiro o Flamengo sempre esteve na frente então nós vamos mostrar que nós temos condições de mais uma vez unidos dar o passo para frente acima dos outros agora voltando o nome é o conselho de jovens que teriam 10 membros indicados pelo presidente como que seria como que funcionaria esse conselho dentro do quadro administrativo do Flamengo bom olha só toda todo todo funcionamento de uma de uma empresa né de um de qualquer atividade ela tem ela obedece normas né ela obedece um um cronograma um planejamento tá certo e o jovem até por pela facilidade que tem hoje eu não tenho não vou me comparar um garoto para mexer num computador né uma que eu não tenho essa paciência e outra que realmente eu só faço aquilo que me interessa o necessário porque eu acho que eu tenho muita coisa para fazer e para pensar que não seja só ficar ali naquele computador tá certo eu a minha o meu computador está aqui dentro da minha cabeça agora ele jovem ele mexe com o computador faz ele faz aquilo ali para ele é uma brincadeira para mim já é uma eu já tenho que pensar naquilo ali eu não quero ficar pensando naquilo ali eu vejo o que me interessa então esse jovem o que ele vai fazer já que nós vamos profissionalizar que nós vamos ter as vice-presidência em cada vice-presidência abaixo de cada vice-presidência vai ter um um executivo um profissional e eu preciso de saber como vai como está sendo dirigido do clube no dia a dia eu vou participar mas eu quero saber de você eu quero saber dele eu quero saber do mais experiente e eles vão e eles vão fazer esse trabalho como se fosse o que uma auditoria não diz que o porco só engorda aos olhos do dono então eles vão ser os donos verificando como está sendo desenvolvido o trabalho nós vamos fazer uma avaliação de que? de trabalho de trabalho e esses jovens eles vão nos ajudar os mais experientes junto comigo lá vão fazer o que? vão fazer uma análise do que está e com isso eu estou o que? estou fazendo o que? eu estou inserindo os jovens dentro da administração eles estão tomando sem saber ou sabendo eles estão tomando o que? um curso ou estão se formando numa faculdade de flamengo e quando você vê quando entra no sangue já está no sangue agora quando entra no sangue aquele dia a dia aquela coisa ele não sai mais então esse jovem que nós queremos porque o Flamengo precisa de uma renovação eu não estaria aqui hoje candidato à presidência do Flamengo se esse jovem já estivesse inserido dentro do contexto do clube porque eu sei eu sei me colocar no meu lugar eu nunca tive nada lá no Flamengo por quê? porque eu sempre eu não abria a porta eu esperava que abrissem a porta para mim eu tocava a campainha eu aguardava ser convidado como eu nunca fui de uma forma mais nunca fui vice-presidente de futebol eu nunca fui vice-presidente de patrimônio porque nunca ninguém me conjudou e eu não ia e nunca me ofereci para ter um cargo que não fosse convidado não é o meu estilo mas esse jovem se ele estiver lá dentro ele mesmo vai mostrar a sua aptidão a sua capacidade a sua capacidade para ele desenvolver talvez no futebol talvez nos esportes olímpicos talvez no... lá no remo então nós vamos dar essa oportunidade então eu quero com isso eu quero inserir o jovem eu quero que o jovem tem dentro do clube junto com a gente isso é mais ou menos a nossa finalidade é a nossa finalidade também mas é também uma finalidade da gente ter um acompanhamento do dia a dia do desempenho de cada uma das vice-presidências e suas respectivas e seus respectivos executivos agora continuando falando sobre a gestão do Flamengo como que o senhor pretende gerir os departamentos do Flamengo o futebol o esportes olímpicos vai ser separado vai continuar sendo junto o dia do futebol vai continuar sendo usado nos esportes olímpicos no remo ou o senhor pretende como o senhor até falou vai ter executivos trabalhando junto com as vice-presidências vai ser separado junto como é que seria essa gestão olha só hoje e isso acontece há anos e anos todo mundo pensa em fazer cada esporte cada modalidade vai ter que criar os seus próprios recursos e nunca consegue não sei por que porque não dão a eles as armas suficientes para que eles possam desenvolver os seus marketing e buscar os seus patrocínios uma coisa que eu vi antigamente que hoje eu acho que não funciona assim que o patrocínio da camisa do Flamengo tinha que ser para todas as camisas patrocínio do futebol aí todo tinha Petrobras todo mundo usava aquilo lá eu vou ver se eu consigo fazer com que cada dessas modalidades aí tenha o seu próprio meio de subsistência tá certo que o futebol no início nós vamos nós vamos abastecer nós vamos criar uma situação em que eles não vão ficar na penúria aliás hoje eles estão na penúria o futebol o futsal tá sofrendo problema o basquete tá sofrendo o basquete feminino não existe mais no Flamengo eu quero retomar o basquete o vôlei não existe mais eu quero retomar o vôlei eu quero transformar o Flamengo naquilo que o Flamengo sempre foi participar de tudo e com garra com luta eu me lembro que eu ficava ouvindo que naquela época não tinha nem televisão ou tinha ou eu não tinha porque eu era não tinha televisão mas eu ouvia no rádio a Norninha a Regina aquele time de basquete que nós tínhamos Angelina então aquilo ali me emocionava o Algodão aquela coisa toda aquilo ali me deixava o Marquinho aquilo ali era a Mauri então aquilo ali gente hoje nós temos um basquete mas temos um basquete que tá bom mas não é isso que tá bom hoje amanhã já não tá mais por uma questão não sei porquê nós temos que ter continuidade nós temos que dar a esses esportes sustentação pra que ele possa ter o que? tempo sustentabilidade não pode ficar hoje e amanhã não temos que seguir um caminho um caminho de vitórias não pode ficar que nem gangorra uma hora tá lá em cima outra hora tá aqui embaixo temos que acabar com isso e até no futebol hoje você vê foi um campeão em 2009 ano passado já foi ruim e esse ano estamos brigando pra não cair não pode conviver com isso se você gosta disso eu não gosto ontem eu passei a lágrima assistindo aquele jogo com uma tensão pô caramba meu Deus do céu saiu aquele gol graças a Deus saiu aquele gol aquele gol bendito de um zagueiro que quando um zagueiro faz o gol salvador é porque a situação tá ruim tá crítica então tudo isso aí faz parte então eu vou dar oportunidade vou criar situações para que os outros esportes se sustentam que o futebol tenha a sua a sua vida própria mas não vai ser assim ah vamos fazer não não é assim vai ter todo o trabalho toma um planejamento nós temos que planejar eu quero planejar o Flamengo para 2013, 2014 e 2015 eu quero fazer um planejamento eu quero que o Flamengo saiba o que ele vai fazer lá em 2013 e 2014 eu quero fazer isso entendeu? então nós vamos ter e vamos ter dinheiro não se preocupe com problema financeiro porque o Flamengo tem um clube que tem uma marca avaliada aí em 800, 900 milhões vamos botar um bilhão para a gente arredondar o Flamengo a gente tem que pensar sempre para cima sempre para baixo então um clube que tem uma marca que está avaliada em um bilhão e hoje não recebe nem 0,1% disso pô acho que você tem uma fonte de renda que está inexplorada você está sentado em cima do saco de ouro agora você tem que fazer transformar aquele ouro em dinheiro em moeda né o ouro você não compra jogador você compra não ele vale lá tem o valor dele lá mas nós temos que tirar aquele ouro e transformá-lo em espécie então é isso o meu objetivo é esse é fazer com que o Flamengo realmente assuma a riqueza que é dele o Brasil todo mundo dizia o Brasil é o país do futuro o Brasil é o gigante adormecido eu talvez eu tenha eu escute isso do Flamengo também o Flamengo é um rico poderoso mas que não sabe usar a sua força é um gigante adormecido então eu digo que o Flamengo é um gigante adormecido que nós temos a obrigação e o dever de acordá-lo mas nós mesmo nós todos lá rubro-negros, flamenguistas nós temos a obrigação de acordá-lo só vamos fazer isso se nós trabalharmos juntos aproveitando que o senhor está falando sobre a marca do Flamengo o que fazer para que a se recupere a credibilidade da marca do Flamengo no mercado porque hoje a gente vê que as empresas ficam meio que pé atrás para investir no Flamengo e muito isso é por causa realmente das pessoas no caso que estão lá dentro e aí a marca do Flamengo fica, vamos dizer assim, suja como é que o senhor pretende recuperar essa credibilidade? olha só você só consegue recuperar a credibilidade através dos seus atos não adianta você chegar e falar o que você vai fazer o que vai acontecer você faz um discurso bonito e não vai recuperar a credibilidade dessa forma eu chegar aqui eu vou falar muita coisa o que eu vou fazer o que vai acontecer e a credibilidade vai continuar lá embaixo então você recupera a credibilidade de um clube, de uma empresa cumprindo com suas obrigações cumprindo com seus contratos fazendo um planejamento tendo um orçamento cumprindo aquele orçamento obedecendo e pagando todas as suas responsabilidades fiscais tá certo? você pagou fez um contrato chegou lá no dia tal venceu você tem que chegar lá e pôr pagar você não pode ficar protelando o pagamento você não pode cobrir a cabeça se descobrir os pés é isso que nós temos que acabar então a credibilidade você resgata a credibilidade de uma forma efetiva não é de conversa conversa não é esparriga a credibilidade é quando você começa a cumprir com seus compromissos você fez um contrato o contrato tem dois lados é o lado teu é a obrigação e o direito e tal então o que você tem que fazer? vou fazer vou cumprir com o meu vou prestar um bom serviço qual é o teu? me pagar pelo serviço pelo bom serviço que eu te prestei então nós não podemos ficar fazendo contrato no meio do contrato arrumar uma história arrumar uma coisa lógico quem é que quer prestar um serviço trazer um jogador para um clube que não cumpre com as suas obrigações então é complicado então nós temos que resgatar essa credibilidade através de atos não através de história história é para a gente ver no livro e botar para a boi dormir como diz aí então eu não vou contar a história eu vou chegar e vou fazer e sei aonde eu tenho que fazer para que a gente recupere a credibilidade porque é uma das primeiras coisas que eu vou fazer é buscar efetivamente a fórmula de readquirir o Flamengo no mercado a sua credibilidade agora falando em finanças impressiona muito o Flamengo hoje deve em torno de 400 milhões isso aí vai contrato de trabalho impostos e N coisas como equilibrar as finanças de um clube que deve tanto como o Flamengo o senhor tem o senhor acha que seria capaz não sei se em 3 anos talvez de conseguir buscar um equilíbrio financeiro para o Flamengo olha só eu teria aqui várias situações para te responder essa pergunta só que nós iríamos demorar quase que uma semana e eu não iria te dar essa resposta com dados com percentuais com dívida trabalhista com dívida cível com dívida fiscal em torno de 500 milhões acho que hoje está em 460 ou assim até na dívida o Flamengo tem que ser grande o Flamengo não pode ser pequeno até na dívida porque dívida não assusta eu tenho uma coisa na minha vida que eu aprendi quanto maior a sua dívida é porque você tem a capacidade de pagá-la a sua capacidade de pagá-la é maior ainda porque senão você não deveria não haveria dívida se você primeira coisa quando você vai pegar um dinheiro no banco o que ele quer saber qual é a tua capacidade de resgatar e de pagar aquela dívida o que você tem então o que o Flamengo tem tem uma dívida de 500 milhões tem uma marca que vale 1 bilhão então já tem uma coisa boa nisso aí nós temos patrocínio hoje mas falta muito né porque qual é o nosso nosso maior problema é a credibilidade então quando enquanto quando nós vamos resgatando essa credibilidade vai aumentando o que a nossa condição de receber patrocínio de receber investimento eu quero te responder com uma 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 resposta que vem a mim eu não tenho medo de dívida tá certo porque quando eu nasci pobre no morro né fiz aquela história toda andando de trem fazendo isso fazendo aquilo mas sempre sonhei sempre sempre pretendia chegar em algum lugar se a dívida me assustasse eu não estaria aqui eu não estaria aqui a gente pode dever a gente pode até passar um cheque sem fundo né quem no Brasil nunca passou um cheque sem fundo mas sabendo que vai pagar mas às vezes você está precisando respirar um pouco que aquele cheque ali vai te dar um 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 dia tu vai ganhar um dia que ele volta tu vai lá conversar com o gerente mas você vai e você resgata aquilo é uma dívida não é você não conseguiu com aquilo ali você conseguiu talvez receber um dinheiro que vinha então esse equilíbrio aí é que faz quando eu eu tive toda essa minha situação hoje com a minha empresa que hoje ela é uma empresa vitoriosa de 30 anos eu não tenho só essa empresa eu tenho a Triunfo eu tenho a NN uma empresa de navegação que ninguém conhece eu tenho o Odeloan que era um pântano e eu transformei hoje numa uma coisa maravilhosa mas como que eu consegui tudo isso não foi não foi contando história foi trabalhando foi com projetos foi acredito foi pegando dinheiro emprestado aqui pegando dinheiro emprestado ali fazendo financiamento fazendo isso isso é o lado meu de coisa agora e o lado contrário quantos planos nós passamos aí nesse tempo todo e aquele que sobreviveu a tudo isso não pode ter meio de dívida então eu não posso ter medo de uma dívida do Flamengo de 500 bilhões eu sabendo que o Flamengo tem um potencial de 2 bilhões e eu sei que eu vou ter que trabalhar muito pra fazer com que esse esse dinheiro aflore no Flamengo eu tenho que acordar esse gigante eu tenho que fazer com que o Flamengo em 3 anos já seja uma potência em 6 anos que eu não vou não vou ser presidente de 3 anos eu vou ser presidente de 2 mandatos isso eu já estou falando hoje aqui eu não vou ser o presidente de 1 mandato porque o Flamengo não precisa de 3 anos não é suficiente eu vou precisar de 6 anos pra transformar o Flamengo no maior clube do mundo do mundo do mundo faço uma coisa com você em 2016 o Flamengo esse clube aqui vai fazer uma uma proposta ao Barcelona pra contratar o Messi mas não vai ser com dinheiro de empresário não vai ser com dinheiro do próprio Flamengo do próprio Flamengo porque nós vamos trabalhar para isso e nós temos que sonhar com isso nós não temos que sonhar pequeno não o Flamengo tem que sonhar grande então eu vou brigar eu vou fazer com que em 2015 2016 nós façamos uma proposta ao Barcelona com dinheiro e recursos do próprio Flamengo pra gente colocar o Messi com a camisa 10 lá na gaga legal tá bom é uma promessa mas é mas é uma promessa seguida de que? de muito trabalho de muita dedicação e de obstinação porque o sonho a gente tem que sonhar e você coloca o teu sonho dentro de uma um objetivo e esse objetivo você vai alcançá-lo porque quando você já desenha isso você já tem uma forma de você chegar lá e eu tenho certeza que juntos todos nós torcedor torcedor sócio dirigente nós vamos realizar esse sonho nosso é Jorge agora falando dos sócios lá no seu plano básico né de proposta você fala em melhorar hoje com relação a vantagem dos sócios que eu acho que é muito importante com relação a compra de ingressos até a vida social mesmo e também fala da divulgação da modalidade off-rio que eu também acredito que muitos torcedores pelo Brasil não saibam que ele tem esse direito de se associar ao clube do Flamengo mas eu não vi você falar com relação ao sócio torcedor que é uma menina dos olhos da torcida do Flamengo você tem algum planejamento algum programa para ser apresentado e até porque você fala lá que você você falou no seu lançamento que você pretende multiplicar por mil o número de sócios do Flamengo você tem algum projeto com relação a isso? Olha eu quero dizer a você sócio que essa carteirinha aqui você vai ter orgulho muito orgulho de apresentar porque essa carteirinha vai valer muito muito mesmo além de sermos os melhores nós seremos os melhores também nas acomodações na forma social de ser clube vamos ser o melhor clube social da Zona Sul nós temos tudo para isso vamos trabalhar para isso tá certo sócio você vai ser orgulhado dessa carteirinha e eu tenho alguma coisa para falar mas ainda é um pouco prematuro eu quero falar sobre isso e vou te dar vou fazer até uma coletiva para apresentar esse projeto que eu tenho mas agora eu não posso falar mas tem um projeto tem um projeto então é um ponto tá bom tem um projeto vou chamar você vou chamar os outros vou chamar e vou dizer qual é o meu projeto estaria à disposição para ouvir com certeza agora você está me falando lógico se eu quero contratar o Messi em 2015 lógico que eu tenho um projeto eu acho que vou estar tirando isso da onde? estou tirando isso desse projeto mas que no momento eu não posso você não pode ainda eu sempre falo que se o Flamengo lançar isso é um exemplo muita gente fala assim que por que por exemplo o conselho o pessoal tem essa imagem de conservador porque uma das justificativas não só essa diretoria mas as outras também de que o Flamengo não consegue fazer um sócio torcedor porque o pessoal é conservador não quer deixar abrir o clube para a torcida eu falo nem todo torcedor ele quer votar ele quer participar da vida social do clube ele quer comprar ingresso ele quer comprar uma camisa do Flamengo com desconto então acho que muitas vezes muitas vezes tem torcedor que não quer votar não quer participar da vida política do Flamengo mas se o Flamengo fizer um projeto vamos supor dando uma modalidade o cara comprar ingresso o outro o cara votar e tendo preços claro cada modalidade eu sempre falo isso eu aposto que daqui a duas semanas o Flamengo tem lá 20 mil 30 mil sócios brincando entendeu eu tenho até um amigo que ele disse que encontrou o Juvenal Juvence ele falou assim cara ainda bem que o Flamengo é assim e já é dessa forma essa força toda imagina quando o Flamengo se organizar ter uma gestão profissional não tem lugar para onde o Flamengo vai chegar a gente vai a pico sei lá onde não tem uma linha de chegada para o Flamengo e você também falou do seu lançamento com relação ao projeto da Gávea de revitalizar o lado social e de uma arena multiuso como que você pretende fazer isso lá o que você acha que ainda falta para melhorar dentro da Gávea tudo falta tudo aliás a nossa presidenta ela veio da da natação então ela está ela está cumprindo bem o seu papel porque na Gávea ela não faz nada no futebol ela não faz nada na administração ela não faz nada então acho que ela teria que fazer mais alguma coisa e deixar de de nadar bom é o seguinte tudo isso aí que você você me perguntou é muito bom porque nós temos uma visão realmente diferenciada disso aí diferenciada não é do que é hoje né mas mais ou menos dentro do que você está me falando é muito seria assim um é controvérsia né você querer colocar dentro do clube do Flamengo a quantidade de sócios que nós temos né como é que você vai botar ali dentro do clube 20 mil sócios eles vão eles vão ter é só uma questão de matemática né ou química sei lá física né um corpo só não pode não ter o mesmo espaço então como é que você com a com a grandiosidade do Flamengo você vai fazer com que 10 mil sócios frequente a Gávea né então isso pode pode até acontecer mas não vai ser confortável nem pra ele nem pro clube dar essa a esses sócios um conforto e uma e uma 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 vamos dizer assim atendê-lo como sócio é é impossível né então talvez a gente tem que usar o que a criatividade a minha empresa é de logística né a gente pensa sempre nas coisas que podem modificar pra melhor resolver problemas e soluções essa é a nossa especialidade eu tenho lá vários engenheiros eu tenho vários arquitetos eu tenho várias pessoas que ficam só pensando e quando eu eu penso e solto lá eu quero ver se isso aí aí me trazem 20 soluções 20 coisas para que eu possa escolher e analisar melhor e não levei isso lá para o Flamengo do Flamengo eu só tô pensando então pensando o seguinte se você tem um clube tão grande por que que você só tem uma sede se você tem um clube tão grande por que que você não tem um estágio se você tem um clube tão grande no Brasil por que que você só tem sede no Rio de Janeiro se você tem um clube tão grande e você não tem sede mas você tem embaixadas que eu acho a ideia da embaixada muito boa É o início de alguma coisa Mas tem que ser alguma coisa maior Nós não podemos nunca pensar Pensar o Flamengo pequeno Nem igual aos outros Nós somos o que? Vanguarda Então a minha ideia E eu estou falando isso pra você aqui De uma entrevista Mas que é uma Eu não coloquei isso no meu programa Eu quero criar a sede do Flamengo Na Baixada Mas é uma sede social Com piscina, com quadra Porque o cara da Baixada Onde é que ele vai no Flamengo? Você tem um clube O teu clube é o Flamengo Você quer ir aonde? No Flamengo Mas você não pode ir no Flamengo Você mora lá em Caxias, lá em Nova Iguaçu Você mora aí em Paracambi E você não tem acesso ao Flamengo E se você tiver E todos resolverem ir ao Flamengo E todos resolverem se associar ao Flamengo Como que o Flamengo vai fazer pra Receber esse povo todo Vai ser catastrófico Não é? Não tem estrutura pra isso Então primeiro Uma das coisas que eu pretendo fazer É desvincular E criar Outras sucursais do Flamengo Mas com vida própria Com o administrado Tendo o Flamengo Sócio pagando Tem a sua manutenção Tem toda aquela coisa E o Flamengo vai o que? Arrecadar o valor De tantos por cento Que é o referente Aquele franchise Pode ser? Então nós temos que expandir o Flamengo O Maracanã é nosso? Hoje já viu que não é Hoje o governo já deu um tombo no Flamengo Tá todo mundo achando Que o Maracanã é do Flamengo Então nós vamos ter que criar Um estádio do Flamengo Aonde nós vamos criar Um estádio do Flamengo? Aonde o Flamengo tem Grande número de torcedores Tem em qualquer lugar Mas um estádio justo Seria na Baixada Vamos escolher um local na Baixada? Caxias, Nova Iguaçu Engenheiro Passos Sei, vamos escolher Vamos começar a dialogar com isso Um estádio pra 50 mil pessoas Se eu tenho um projeto com estádio Olha isso aí É uma coisa tão fácil Que é só você assumir a presidência No dia seguinte que eu assumi a presidência Vão vir 20, 30 Oferecendo projetos E oferecendo financiamento Não Parceria pra construir O Flamengo não vai botar um tostão No bolso dele pra construir um estádio E na Gávea Nós temos que fazer Uma arena multiuso Essa arena multiuso vai ter Um bom restaurante Uma boa churrascaria Lojas Voltada só para o clube Para o associado do clube Não vai ser um shopping Ah, porque não pode shopping Não tem shopping Tem o que? Tem um shopping Do Flamengo Voltado para o Flamengo Vamos aproveitar o estádio que tem lá Que nós podemos ali Temos permissão De construir um estádio pra 20 mil pessoas Não vamos fazer pra 20 mil Vamos fazer uma coisa pra 18 15 Mas a finalidade É transformar Aquele estádio Num estádio útil Num arena multiuso Então ali nós vamos melhorar o que? Melhorar todas as condições da Gávea Nós vamos ter que fazer um projeto De remodelização Remodelar Remodelar a Gávea Trazer a Gávea Ao modernismo Trazer a Gávea Ao 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 O atual Hoje o atual É bem diferente A visão Arquitetônica A visão de projetos Tudo hoje Uma Uma outra forma Uma outra dimensão E aquela hoje Que nós temos lá É de É de 40 anos atrás 50 anos atrás Por que que se mudou As cadeiras Continuam aquelas mesmas cadeiras De 20, 30 anos atrás Quando eu fui lá pro Flamengo As cadeiras estão alinhas Fizeram umas cadeiras Que não podem sair do lugar Tudo bem Mas acho que No todo A gente precisava dar uma Dar um outro visual Um visual que respire mais Modernidade Que respire mais Riqueza Trazer o Flamengo Pra competir Nos dias de hoje Com os outros Que estão ali Um título lá Do Caissara Lá do Do Jockey Nem tem pra vender Custa 100 mil Um outro lá Custa não sei quantos mil E o do Flamengo Não custa nem 5 mil 4 mil Mas você pode fazer isso Nós vamos fazer isso Mas não temos Um espaço Pra abrigar Toda essa quantidade De sócios Nós temos Então nós temos que criar Outras sucursais Então eu quero fazer Uma série do Flamengo Lá na Na Baixada Quero fazer uma série do Flamengo A primeira série que eu vou criar Fora do Rio de Janeiro Do Flamengo Vai ser em Manaus O Manaus tem 50% Torcedor do Flamengo Mas vou criar em Fortaleza Vou criar em Natal E pretende Dentro desse projeto Sei lá Ter uma parceria com as embaixadas Por exemplo Faz com as embaixadas As embaixadas é o ponto De partida Foram criadas Pra quê? Não Só pra dizer que a embaixada Que tem uma carteirinha Do clube Acaba com isso Vamos valorizar essa carteirinha Mas vamos transformá-la Útil Vamos fazer com que eles trabalhem Também Isso aí vai trazer o que Pro clube? Dinheiro Nós temos que pensar O clube como empresa Já que nós vamos pensar Como empresa Ele tem que dar resultado Ele tem que dar resultado Então nós vamos fazer o Flamengo Dar resultado Nós vamos fazer o Flamengo Dar lucro E vai ser investido aonde? Reinvestido No próximo clube Na compra de jogadores Na formação de atletas Nos esportes olímpicos Então aí nós vamos começar a crescer Nós vamos começar A quebrar aqueles paradigmas De que nós não Que é só o futebol Não É só o futebol Mas o futebol É a mola propulsora De todo o clube Se não utilizarmos O futebol Para isso Para desenvolver Tudo no clube Nós estamos sendo Nós não estamos fazendo A coisa correta Jorge Agora a gente vai falar Um pouquinho do marketing Do Flamengo Talvez Eu até Elaborei essa pergunta Porque Eu vi que o senhor Tem uma Uma experiência De estar lá dentro do Flamengo E até por conta Das suas empresas Eu conheço Uma delas Que o senhor falou A triunfologista Antes dela ser Patrocinadora do Flamengo Eu já tinha conhecimento Dessa empresa Então o senhor Talvez tenha Capacidade de falar sobre isso Por que o Flamengo Nunca foi uma potência No marketing Olha só Talvez até pelo fato Do amadorismo Porque tem Um diretor De marketing Tem um Vice-presidente de marketing Que é uma pessoa Que tem uma empresa De marketing Que conhece Do 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 Amigo Do Presidente É amigo Do Presidente Aí vai lá E assume A vice-presidência De marketing E conhece O mercado Mas não dá Aquilo que Volto a dizer Aquilo que A credibilidade De chegar E falar Pelo clube Dentro de uma De uma De uma postura Empresarial E profissional Então isso Já Tira um pouco A tua A tua Credibilidade Então o marketing Tudo isso Que eu falei Tudo isso Que nós vamos Fazer Em termos De sucursal Em termos Disso Daquilo O estádio O principal De tudo isso O condutor Disso Que vai fazer Essa ligação É o marketing Então eu não posso Botar o marketing Ser uma pessoa Que é meu amigo É uma pessoa Que tem uma empresa De marketing Aqui Que é bem sucedido O cara é bom Aquela empresa dele É muito boa Por que tu não bota Ele lá no Flamengo Já ganhei Várias propostas Para trazer pessoas Lá Que tem uma empresa Que é boa Que o outro Ah mas essa daqui É melhor Não posso fazer isso Infelizmente Eu quero dizer Aos meus amigos Que o Flamengo Não vai ser dirigido Por amigo do amigo O Flamengo Vai ser dirigido Por pessoas competentes E o marketing Como sendo Uma das coisas Mais importante Do clube Nós temos que ter Uma empresa De ponta Para fazer o marketing Do Flamengo Nós temos que Planejar o marketing Como a mola Mestra De todo esse processo Para o sucesso Do Flamengo Para o sucesso Desses projetos Todos que nós temos Aí O marketing É principal Então não posso Nem falar O que eu tenho Que dizer é isso Que vai ser Vai ser O setor Mais bem Profissionalizado Do clube Agora Para falar um pouquinho Com relação A candidatura Na verdade Há alguma conversa Com as outras chapas Com relação A aliança Não sei Algum tipo de acordo O Jorge Talvez Estarei disposto De repente Lá para frente De abrir mão Da sua candidatura Ou estarei disposto De repente Fazer aliança Com determinado candidato Ou isso É impossível De acontecer Bom Pelo que A minha candidatura É o seguinte Ela já tomou Eu lancei a candidatura Agora Semana passada Terça-feira E eu estou sentindo Que a candidatura Está crescendo Mas também não é por isso Eu tenho um objetivo Porque o meu objetivo É quando eu começo Algo Eu quero ir até o final Eu quero terminar Eu comecei Eu quero terminar Então eu vou Até o final Com a minha candidatura Eu não vou retirar A minha candidatura Em hipótese alguma Se alguém quiser vir E aderir A minha candidatura Por motivo Eu estou Nós estamos De portas abertas Eu sou que nem Coração de mãe Coração de mãe Sempre cabe mais um Então o Flaúnico Ele sempre cabe mais um O Jorge Presidente Sempre cabe mais um A Chapa Rosa Sempre cabe mais um Eu até estou fazendo A nossa campanha O nosso símbolo É uma rosa E toda Toda visita Que eu faço Lá no clube Eu distribuo uma rosa Para as mulheres Se eu der a rosa Para um homem Ele vai me bater Mas gostaria Porque rosa simboliza Tudo de bom Então não tenho Essa intenção De abrir mão Da minha candidatura Eu vou até o final Eu ouvi Eu ouvi Houve uma Uma reunião Entre o senhor O Ronaldo Gonleves E o Valim Com relação ao Contrato da Adidas Que vocês entraram Com documento Pedindo para que Esse contrato Não fosse assinado Agora Somente na próxima Gestão Como que o senhor Tem acompanhado Esse embrólio Com relação E aí envolve até A empresa atual Que é a Olímpicos O que o senhor acha? O senhor acha que é um contrato bom Da Adidas? Acha que a Olímpicos Já está até assinando Com uma nova proposta? Como é que o senhor vê De expandir Nós temos a possibilidade De ser conhecidos Muito mais conhecidos Que somos hoje No mundo Eu vejo com bons olhos A vinda da Adidas E a Adidas Pela proposta Que ela fez Ela cobre Todos os quesitos Que nos colocariam Numa situação De dúvida Inclusive No término Lá da construção Do museu E a indenização A ser paga A Olímpicos Está certo? Eu não vejo O que nós fizemos Naquela época lá Foi uma coisa Para que Tivéssemos mais conhecimento De como estava sendo feito Esse contrato E quais eram As situações Desse contrato As cláusulas Foi visto Foi visto É muito bom Para o Flamengo Eu acho que Para o Flamengo É melhor do que A Olímpicos E vamos ter essa vantagem De internacionalizar A marca Flamengo E colocar o Flamengo No mundo É Agora vamos falar Com relação ao patrocínio Da sua empresa Até eu lembro Que na época Que veio a Triunfo Tinha Uma espécie Daquela empresa Que Porcão Teve toda aquela polêmica E aí O senhor entrou Com a solução Demonstrou a solução E houve alguns problemas Com relação a essa diretoria Questão de contratos De visibilidade Da marca Da sua empresa No Flamengo E aí até foi quando Surgiu A sua candidatura Como é que é hoje A sua relação De patrocinador Do clube E você pretende Estender Esse patrocínio Ou isso depende Até da sua candidatura Como é que o senhor Está vendo isso aí O primeiro ponto Não depende da minha candidatura Segundo ponto A Triunfo Como uma empresa Estruturada Organizada Ela tem o seu departamento Comercial De desenvolvimento E novos negócios Então quem trata Desse assunto São eles Com o marketing Do Flamengo Com a área lá Do Flamengo Designada para isso Existe sim De nossa parte Até pelo fato De que Esse contrato Deu A nossa empresa Uma visibilidade Muito grande Ela Alcançou Uma Uma dimensão Que nós mesmos Eu sabia Mas os meus pares lá Não sabiam Eles não sabiam Porque Eles não têm Assim a vivência Que eu tenho Do Flamengo Então aquilo ali Foi de uma forma Tão boa para nós Que há uma Há uma intenção E interesse De renovarmos o contrato Inclusive já autorizei Aos setores competentes Que mantivessem Contato com o Flamengo Para que Fizéssemos a renovação Do contrato Para o ano de 2013 Então você já está satisfeito Com a visibilidade Que o Flamengo Trouxe Para a sua empresa Estou Embora não tenha sido Nesse fato aí Não tenha sido A nossa intenção A nossa intenção Foi realmente Retirar aquele Aquele patrocínio Que viria Nos dar Um desconforto Iria nos colocar Numa situação Eu pessoalmente Agradeço ao senhor É Só você Com muita gente Mas A intenção foi essa Mas agora Graças a Deus O Flamengo É uma potência Então você vê Um clube que tem Essa força Que tem 40 milhões De torcedores Que tem essa penetração Em todos os lares Em todas as Ou a favor ou contra É Flamengo Falem mal Mas falem do Flamengo Então você não pode Desprezar isso Você tem que transformar Isso em resultado Esse é o nosso Grande Vai ser o nosso Grande objetivo Transformar isso Tudo aí Em resultado financeiro O Flamengo O Flamengo tem que olhar Pelo lado financeiro Nós temos que botar Dinheiro dentro do Flamengo Não só títulos Títulos É uma obrigação Agora nós temos que trazer Resultados financeiros Para que a gente possa Alicerçar o Flamengo Para o futuro Daqui a 100 anos O Flamengo tem que estar Forte Muito forte E com Assim ó Com o tempo de Viver mais 100 Mais mil anos Porque nós estamos Temos que dar Essa condição Ao futuro do Flamengo Agora assim Antes da gente terminar Eu já quero agradecer Ao senhor Por ter disponibilizado Um tempo Para conversar com a gente E agradecer também A sua equipe E assim Eu me sinto Privilegiado Por conhecer Cada um dos candidatos E o senhor também Pessoas que querem Ajudar o Flamengo Eu desejo boa sorte Como eu desejo A todos os candidatos E agora é um espaço Que é do senhor Falar Se tiver vontade de falar O espaço do candidato É assim que a gente Geralmente vem encerrando Nossa entrevista Dando esse espaço Para o candidato Para ele falar De repente algo Que eu não tenha perguntado Mas acho que a gente Conversou sobre os principais Assuntos do Flamengo Lógico Não falamos sobre estatuto Mas isso aí Pode ficar De repente Um bate-papo Mais para frente Mas aí um espaço Do senhor agora Falar aí com os internautas Que o senhor Para o sócio também Se o senhor quiser Falar e achar necessário Bom O que eu tenho Agradecer a você Por essa entrevista Essa chance aí Que nós temos De nos apresentar A mídia Aos internautas Já que eu sou pouco conhecido Eu só sou conhecido Só sou conhecido Lá dentro do clube Então não tem assim Uma visibilidade maior Até do que os outros candidatos Porque Por motivos meus Eu não frequento Essa mídia Mas Não frequento Porque Não tinha razão Para frequentar Agora já estou frequentando Nós já estamos Já temos o nosso facebook Já temos o nosso twitter Já temos a nossa página Né? O nosso site Então Eu estou Estou integrado A essa comunidade Está certo? E espero E através de vocês E através da minha candidatura Eu sei que Eu espero que seja bem recebido Que vocês passem a me conhecer E saber que nós aqui Nós estamos aqui brincando Eu não tirei da minha vida Aquele lazer Aquela minha privacidade Eu deixei de ser uma pessoa Que Aquelas pessoas me conheciam Pelo meu modo simples O meio de ser E mais não conheci o lado Meu outro lado empresarial Hoje eu sou É homem rico Não é nada disso A nossa maior riqueza A nossa maior riqueza É o nosso trabalho É a nossa ética É a nossa força De lidar com as pessoas A nossa vontade de ser De ajudar De colaborar Então Esse meu lado aí Eu quero transferir Todo ele para o Flamengo Quero que vocês acreditem em mim Que vocês confiem em mim Me deem essa caneta Porque eu com essa caneta na mão Eu vou transformar o Flamengo No maior clube do mundo Com certeza Em 2016 Com certeza me cobre Nós vamos trazer o Mert Vamos fazer uma proposta Ao Barcelona pelo Messi Mas não vai ser com dinheiro De empresário Com dinheiro de patrocínio não Vai ser dinheiro do Flamengo Nosso Do clube Não meu também Acabou esse tempo Do Flamengo precisar de ajuda Do Flamengo precisar de mecenas Não existe isso Nós somos capazes De transformar Esses 40 milhões De torcedores Essa marca De um bilhão de reais Em coisas Práticas E transformá-los em moeda Em dinheiro Em moeda corrente Nós vamos captar dinheiro Nós vamos fazer dinheiro Para o Flamengo E do Flamengo E eu espero que você Venha votar Nós precisamos Do eleitor Lá no dia Da eleição Que venha participar Desse momento Maravilhoso Que é o voto Que é a democracia O Flamengo como democracia É um exemplo para todos Se quatro Se cinco Se dez candidatos Não interessa São dez Que querem ver o Flamengo melhor Ninguém está ali Sendo candidato Para ver o Flamengo pior não Eles querem Todos eles Têm a mesma intenção Que eu tenho Agora vamos ver Se eles têm As propostas Cada um vai ser analisado Por vocês Eu espero Que vocês confiem em mim Que vocês me deem esse crédito Agradeço Agradeço a todos Muito obrigado Prazer Vê-lo brilhar Seja na terra Seja no mar Vencer 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 Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Me arrebata Ele me mata Me maltrata Me arrebata Que emoção No coração Consagrado No gramado Sempre amado Mas cortado No papel É o Ai Jesus